Pesquisas sugerem que algumas mulheres correm maior risco de depressão pós-parto devido a uma sensibilidade exacerbada a flutuações hormonais antes e depois do parto. A questão é se esse aspecto pode ser extensivo a doenças endócrinas em geral, onde há dificuldade de autorregulação do sistema de feedback hormonal. Esse estudo publicado no British Journal of Psychiatry investigou se mulheres com histórias de doenças endócrinas têm risco aumentado de desenvolver depressão pós-parto. Com base nas informações dos registros nacionais dinamarqueses, essa coorte incluiu quase 900 mil mulheres que tiveram parto entre 1995 e 2018. História de doença endócrina foi definida como doença da tireoide, diabetes pré-gestacional, síndrome dos ovários policísticos e ou diabetes gestacional anterior, dentro de 10 anos antes do início da gravidez. A depressão pós-parto foi identificada com o uso de antidepressivos e ou contato hospitalar para depressão dentro de seis meses após o parto. Saiba dos resultados adiante. Entre quase 900 mil partos, 4,1% de mulheres tinham histórico de doença endócrina e 0,5% tiveram um episódio depressivo no pós-parto identificado. No geral, mulheres com histórias de doença endócrina tiveram risco 42% maior de depressão pós-parto, quando comparadas com mulheres sem doença endócrina. No entanto, também foi encontrada uma associação reversa, segundo a qual mulheres com histórico de depressão pós-parto tiveram risco 50% maior de doença endócrina, quando comparada com mulheres sem histórico de depressão pós-parto. Ou seja, mais atenção deve ser dada às mulheres grávidas com histórico de doença endócrina para aumentar a conscientização sobre os primeiros sinais de depressão pós-parto. E a bidirecionalidade dessa associação aponta para um fator subjacente comum.